Olha só essa banquinha aqui, galera, com morsa. Essa é diferenciada, hein, meu patrão, ó. Stanley. Quanto que é a bicha? Ô, essa que tá aí, quanto que é essa? Bonito, hein? Tem bigorne em tudo já. Olha que legal. É loja do Tadeu, hein? Olha que imagem bonita. Olha, tem bastante coisa. As ferramentas. Ferramentas elétricas. E essa daqui também, não? Manual. Opa, beleza? Como é que tá? Só o ouro. E os artesanatos lá? Olha, tem umas... Essas é no estado? Pra tirar peça. Carcaça aí. Tá vendo? Estamos hoje aqui na feira de São Bernardo, feira do rolo. Tem coisa que só abreia, menino. Os panchinhos diferenciados. Vamos botar torano aí. Vamos ver o que nós achamos de novidade. Brinquedo, ferramenta. O Santos Tumont tá por quanto? O Santos Tumont tá por quanto? Vamos lá, garimpado. Vê se nós achamos. Vai, 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 vai. Vamos achar. Você é brilhado. Ó, pra quem é numismático. Ei, panela velha que faz comida boa. Sempre. É? Brilhando. Você é brilhado, meu amigo. Você é sensação e vêem. Olha o homem aí. Você é sensação e vêem. Tá firme? E a feira bombando. Cheguei tarde hoje, rapaz. Pois é. Fui lá no Miras já hoje. Isso aqui. Esse é um forninho, é? É uma churrasqueira. 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 Legal. Tem coisa que só beia aí, hein? Tem. Bastante. Olha aí. Valeu, hein? Parabéns pelo projeto. Cara, você acompanha mesmo, hein? Ó. Mão na roda. Ei, eu vou falar pra você. Mão na roda, hein? Eu postei um vídeo curto esse dia nas redes sociais. Ali é o ápice do meu negócio. Sempre. Eu não tenho o que reclamar. O caminhão deixa a desejar. Por quê? Porque é pouco peso ele carrega, né? Agora com o MUC ele suporta menos ainda. Sim. Aí não dá pra passar em balança. Eu consigo arrastar 2 mil quilos nele, mas não passo em balança. Entendeu, né? Entendi. Não passa de... A tara dele é 4 mil, mas é uma mão na roda. Deus ajuda que trabalha. Não, sabe? E foi o ápice. O ápice. O ápice do meu negócio. Necta dos deuses. Necta dos deuses. Dá uma. Valeu, hein? Valeu, boa sorte. Tamo junto. Sensacional, cara. Olha, tem coisa... Tora no meio. Tora no meio. Tora no meio. Tora no meio. Ó. Videogame pra quem gosta. Itens colecionáveis. Olha só que legal. É coisa que sou a B. Bem-vindo a mais um vídeo. Aí vamos botar Torano na feira de São Bernardo e botar pro lado do vento. Você sabe que eu sou apaixonado por máquinas e ferramentas. E nesse vídeo em específico a gente tem o apoio da Loja do Mecânico. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E pra prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. Aonde você usa na hora da sua compra. Pra você ter acesso a esse benefício é bem fácil. Basta você acessar o site aqui pelo link da descrição do vídeo. E na hora da sua compra, colocar o cupom de desconto. Que vai desde Passarote até Passarote 25. Lembrando que é um cupom pro CPF. E também temos o apoio da Orion Uniformes. Aonde eles fabricam uniformes de acordo a sua necessidade. Acesse o link aqui pela descrição do vídeo. Lembrando que também temos o cupom de desconto. Passarote 5. Orion Uniformes. A sua melhor opção. Olha, quem eu encontrei aqui, ó. R Limatec, é isso? É isso mesmo. Rapaz, vamos brilhando no canal Passarote. E esse cabo aqui? Tá garipando? Sempre. Você é seguidor do R Limatec também, rapaz. É seguidor do R Limatec. E o R Limatec. E pessoal aqui, ó. Tem um sorteio no canal. 5 mil inscritos aí, ó. Vamos sortear um kit aí, ó. Já tá chegando nos 5 mil. Já. Assim que chegar... Vai sortear um kit aí da Comp Gold, que é a patrocinadora do R Limatec. Olha que legal. Bora pra cima. Você tá fazendo o quê? Feira do rolo, você vai no Ferro Velho também, né? Ferro Velho, Feira do rolo. Aí passa a manutenção das máquinas, entendeu? As máquinas que você fala é computador. Computador. É não é igual você, você é máquina metalúrgica, né? É em game. Game não, só o Drops. O Drops faz um abraço pro Drops. Faz tempo que eu vim também. Também faz tempo. R Limatec, sucesso, viu, querido? Obrigado, cara. Fica com Deus, vem. Tamo junto. Obrigado pela porra. Obrigado aí. Sempre você tá citando nós lá no canal também. Hoje eu citei, assiste lá que vai. Olha que legal. Sempre ele tá... E eu vejo, viu? Beleza, cara. Toda vez que eu vi que você veio... Os meninos é do Rio, não é? Isso, deu na Infogames. Deu na Infogames, eu vi o vídeo, aí você falou... É... Alguma coisa do Passarote, da ferramenta. É, é. Eu lembro de você, cara. Aí falaram assim, não, o Passarote não vai ver, não. Aí você falou, não, o Passarote vê. Passarote vê. Eu vejo. Obrigado, viu, cara. Valeu, tamo junto, viu? Eu tô aqui com o Chileno. O Chileno é um cara que faz umas artes em metal. E ele é do Chile. Acabou de chegar do Chile. Tava passeando. Hoje nós vamos mandar um abraço pra quem, Chileno? Ó, ele até escreveu aqui, ó. Parque temático é o Salsi Alex Art. Chile. É pra esse cara que nós vamos mandar um sal? É, é. Um alô pro Alexi, pra toda a família dele. Logo, logo, tô voltando aí pra continuar a arte. Vamos que vamos. Tamo junto, meu querido. Um abração, viu? Tô aqui com seu tio, ó. Seu tio, gente boa demais. Um artista nato na hora do metal. O Caba faz umas artes top, as modas. O Alexi Caminho Atongoi. É a feira de artesanato do Parque Temático de Salsi. Aí, tamo aí junto. Tamo junto. Quem for do Chile aí, ó, já visita aí. Bota torando. Bota pra torar! Olha quem chegou! Bota pra torar, caralho! Tá na feirinha hoje! Olha o Chulipinha! Chulipinha tá mandando! E o Chulipinha tá mandando, nós vamos botar pra quebrar. Chulipinha na feira do rolo, ele vai brilhar! Você tá subindo, hein, Chulipinha? Você também tá, tá mais barbudinho? Eu tô, você viu aí? Fora o pet shop fazer casa! E aí, Chulipinha, como é que tá? Brilha, meu filho? Tá dando uma voltinha pra ir embora. Olha, deixa eu só concluir, chileno. Valeu, um abraço lá pro seu sobrinho. Quem for do Chile, vai lá visitar o parque, né? Que é top. E as feirinhas lá de artesanato, né? Valeu, chileno. Valeu. Um abraço. E o Chulipinha brilhou hoje, ó. Chulipinha tá mandando. Vai, vai, vai. Ó o passinho, ó o passinho. E aí, Chulipinha, como é que tá? Você tá com quem hoje aí? Eu fico com a minha avó, mas acho que eu perdi a carona. Tá fazendo uns rolinhos hoje? Faz uns rolinhos, tem um game. Joguei em mim, o retrô. Uma caixa. E o que mais? Uma caixinha de seu bluetooth. Ah, e é quanto? Ah, e é quanto pra tolar na minha? Trinta reais. Trintinha. Já, eu joguei em cinquenta. Aí sim. Mas faz quarentinha, trinta contos. Aí, ó, brilhando. Já tá bom. E você não voltou mais lá, velho? Não dá pra me enganar, porque eu tô mexendo com a advogada, pra me mexer com o INSS. E aquele negócio lá? Que negócio? Do olho. Que olho? A solta. Não, a solta queimou meu olho todinho, ó. Agora que foi sarado. Deu uns ovinhinhos em claro. Vamos, vamos dar uma garimpada, vamos? Eu já tô indo já. Ah, vou descer pra cá. Eu tô indo pra lá. Eu vou descer pra cá, vamos descer. Vamos descer um pouquinho. Vou descer, depois eu subo. Cheguei tarde hoje. Chulipinha brilhando no canal passado. O Japa tá aí hoje, o Japa? Eu não sei quem é. Vou visitar o Japa ali na banca dele. Japa não. Viste um negocinho com ele. Olha aí, Japa. Olha esse Fusquinha. Fusquinha tava vendendo. Vendendo. Sete mil. Sete mil. Ô, louco. Fusca. Fusca encareceu, hein? Vamos que vamos, gente. Olha que banca top. Vocês conhecem aqui. O cabra tá se escondendo ali, ó. O cabra tá se escondendo ali, ó. Não quer vender, parece. Ó, as bombinhas d'água, motos merilho, furadeira, plana. Tem até uma estrutura de um torno aqui. O que que é isso aqui? É de uma... É de uma retífica, não? Rapaz. Rapaz, esse Japa é desenrolado. Ó, aqui tem uma serrinha. Ó, com quem eu tô aqui, ó. Ha! E aí, Japa? Como é que tá as coisas? Olha lá, tá vendendo ali. Opa, rapaz. Só que tá quebrado aqui, ó. Tem uma mocha só que tá quebrada. Agora essa é bonita, hein? Que o Japa arrumou aqui. Só que ela tá quebrada aqui, ó. Ele tem uma que tá quebrada. Tem que emendar, soldar. Ah, eu não. Eu vou vender assim. Tem que pô... Vende assim, né? Pode trazer ela aqui. Pode trazer ela pra ele. Pode que o Japa desenrole. E essa aqui, Japa, é quanto? Ah... R$550. R$550? E qual o mínimo que cê faz? O mínimo. Não, é de corinthia, não. Não, o mínimo pra vender mesmo. Qual é o mínimo? R$450. Ai, Japa. Essa é bonita, hein? É. Ela foi tourada aqui, ó. Quebrou. Quebrou? É. Quebrou o cara e tirou. Foi tourada a... E a bigorninha, olha aí. Que bonitinho. E essa, Japa? R$950. R$950 é quanto? É da punil. E essa? Essa é a chubilada. Quanto tá pedindo dela? R$620. 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 Olha aqui. Essa aqui tá bonitinha também. Essa é quanto? R$640. Tudo bem? Isso é... Isso aí tá borracheiro, né, não? Não. Olha que borracheiro. Essa aqui? Deixa eu ver. Essa é borrachinha. Pera aí, rapazinho. Que eu não vi direito. Deixa eu ver. Olha. Que borracheiro. Não, tem uns borracheiro pra tirar... Pra tirar... O nome é o seu nome? Jorge. Passarote. Passarote. Não, o nome artístico. O nome artístico é Passarote. Esse aqui é o Passarote, não é? Você vê o canal dele lá. É, o nome artístico, mas eu sou o Jorge mesmo. Jorge do canal Passarote. Isso aí tá brilhando aqui, ó. Eu não vi. Esse é quanto, Japa? Falou, falou. Isso aqui, rapaz, é de tirar chubada, não é? Ah, nada. Não, rapaz, isso aqui... Isso eu nunca vi na minha vida. Esse é um alicate martelo. É um alicate... É legal. Ele é um alicate bomba d'água, né? Serve pra tudo. Esse Japa vem com os achadinhos. Agora eu gostei dessa morcinha. Quanto que é ela? Falou, meu querido? 140. 140. Mas tá com... Tá torando mesmo, viu? Olha. Eletrodo. Tem até umas polias de furadeirinha de bancada pequena. Mandril. Ô, Julipinha, você tá por aí ainda? Se a gente não estiver por aí... Vão andando, eu vou descendo. Vou descendo. Eu já tô indo porque... Japa, valeu, viu? Olha só que achadão que o Japa tem. Viu? Olha que legal. Olha aqui, ó. Quem entende de som tá aqui, ó. Chulipinha. Fala aí, Chulipa. Você entende de som, hein? Eu entendo de som. Você faz caixa de som, México. Faz caixa de som. Aí, ó. E esses aqui, Chulipa? O que você acha? É bom, hein? Isso aqui é só chegar e botar o... Chulipa de 12, borrachudo. Da Falcon. Modelo da 600 RMS. É 600 mesmo, ó. 1600, não? 600 RMS. 600. 1600 é o Watson. Ah, caramba. Homem manja, viu? Chulipinha. Olha lá, essa aqui já tá pronta. Ele tá sempre aqui, ó. Faz tempo que ele tá aqui. Todo domingo esse cabo tá aqui, ó. Sensacional, viu? Caixa de som. Hã? Vamos andar, Chulipinha. Será que o Vera Verão tá aí hoje? Você viu ele? Ele tá por aí. Desceu. O presidente da feira. Você sabe, né? Que ele é o presidente da feira? O Vera Verão? Isso, tá aí não. Já foi embora. O Jacinto tá aí, ó. Jacinto, o homem do sapato preto. O terapeuta do povo. Já tá indo embora, já. Cheguei tarde. Ah, ô, rapaz. Ô, rapaz. Nós estamos com medo da chuva. Tá com medo? Com medo da chuva. Jacinto, o homem do sapato preto. O homem do sapato preto. O terapeuta do povo. O terapeuta do povo. E aí, Jacinto? Cadê o Vera Verão? O Vera Verão tá aí. Tá? Por ele aí. Cadê ele? Tá aqui agora? Tá mexendo com obra agora, Jacinto? É, inchada também. Inchada. Vera Verão! Valeu, Jacinto. Opa! A girada. Bicha não. Quase mulher. Como é que tá, meu queridão? Vamos aí. Tá firme? Graças a Deus, né? Passei ali e você não tava. E rapaz, não acredito. Porque eu vou gravar esse vídeo na feira de São Bernardo. Faz seis domingos que eu não venho. Hoje eu tô aqui, ó. Presente. E deu certo de nós estarmos juntos aqui, ó. Graças a Deus. E aí, batalhando muito? Batalhando. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Vera Verão. O presidente da feira do rolo aqui. Há mais de dez anos aqui. Há mais de dez anos, o presidente da feira. Tamo junto, Vera. Tamo. Brilhou aqui, ó. É nóis. Conhece o Chirupinha? Vai ele aí. Pega ele pra secretária. Aí, ó. Ó, menino manja, hein? Tamo junto. Valeu, Vera Verão. É nóis. E o homem de sapato preto, ó. Já falei com ele. Ele tá arrumando a banca e tá com medo da chuva. Falou, Vera. Falou. Eita. Nós vamos lá. Se Deus quiser, nós vamos. Valeu. Mano, tem bastante coisa. Morsinha de tudo. Opa. E aí, beleza? Tá pra TV? Vai. Muito legal, viu, gente? Uma morsona bonita. E essa morsa? 350. 350 é quanto? É. Ela tá pegando, você passa, põe a mãozinha, ela tá meio raposa. Tá bonita. Tá bonita, hein? É. Mors... Mors... Morsona bonita. Morsona bonita. Dá uma olhadinha mais na banca aí. As coisas diferenciadas, hein? Tá funcionando. Mostra que tá bonito. Dá uma volta aqui, dá uma... uns garim. A feira cresceu demais, gente. Essa feira de São Bernardo. Cresceu muito, muito. Pra andar a feira inteira, tem que... Tem que chegar cedinho. Opa! Ali tem uma parte que é só... Só... Bicicleta. Faz tempo que eu não... Tiazinha tá amarrando um boneco aqui. E o bonequinho, como é o nome? O nome dele? Ele se chama Pedro... Pedro? É, Pedro. Ele tá fazendo a campanha do azul. A campanha do canso de mão. É, Pedro. Canso de próximo, a campanha. É. É o Pedro, tudo azul. É. Olha aí, ó. Uma mesa azul. Daqui quatro anos eu chego lá, hein? É, tem que se cuidar, né? Quatro anos, daqui eu tenho... Trinta e seis, daqui quatro anos eu tenho que fazer o exame. Então. Tem que fazer, senão morre. Senão morre. É. Olha os banquinhos. Aqui é a parte de bicicleta. Olha o moinho. Aqui é a bicicleta. Olha. Olha o Chulipinho. Brilha. Gente, eu vou ter que ir lá, gente. É um prazer, passarote. Valeu, moleque. Estamos muito aí pra casa, quem tem que ir comer a comida da sora. Vamos lá, Chulipinho. Vamos garimpando até lá. Vou te deixar até o final da feira. Minha vana foi embora. Olha o baixinho aí, Chulipinho. Eita de ouro. Como é que tá, meu filho? Rapaz, você sumiu, cara. Rapaz, só estrela hoje aqui. Aqui hoje vem um empresário aí, colega seu. Eu perguntei de você, cara. Ei, só estrela. Meu filho não suma, não. Não some daqui, cara. E você brilha, brilha, brilha. Só tem estrela brilhando. Essa feira sem você não brilha. Valeu, baixinho. Falou, é nóis. Só estrela. Aí, galera. Chulipinho já foi. Olha a Chulipinha. Ô, é nóis. Chulipinha. Aqui é só bicicleta. Olha a bicicleta aqui. Trinta, a banana paga dez reais. Ó, banana. Ó, banana. Ô, passarão. Como é que tá, meu querido? É nóis. Trinta, banana. Trinta, banana. Deu que comecei, as bananas eram quarenta. Quarenta, banana, cinco reais. Quarenta, quarenta. Feirinha aqui, o pessoal já tá indo embora. Vamos ver se nós achamos alguma achadinha aqui. Vai que... Escada. Marredinha pra jogar aquele futebol. Disco. É coisa que só abia. Ó, essa banquinha aqui é louca, viu? Essa aqui é pra, literalmente, você ativar o olhazinho cirúrgico e sair no garimpo. Olha, vou por aqui. Aí. E aí, meu jovem? Tudo bem? Dando a garimpada aí, pode? Tá certo. Ó, ferramenta. Ferramenta pra construção civil. Tem bastante. O nome dos livros parece que não tá ali, não. Dos livros. Enxada, pá. As pás vão diferenciar. Partes de hidráulica, de obra. É uma banquinha top. Será? Sensacional, viu? Feira do Rolo de São Bernardo. Aqui, gente, quando nós começou... Aqui nós estamos na rua Avenida Doutor Rujiramos. Do lado de lá é Rua Tocantins. Quando nós começou a feira a gravar aqui, que foi em 2019, a feira era bem pequena. Começava aqui e ia até o ponto final ali. Aí hoje tá enorme, graças a Deus, né? Por isso que eu falei que se você quiser vir andar nela inteira, tem que chegar cedo. E cansa, né? Tem que chegar cedo. Feira tá top. Alguns já estão indo embora. Então é aqui, Avenida Doutor Rujiramos. E do outro lado, que já é São Paulo, passou o rio, já é São Paulo. É Avenida... É... Rua Tocantins. Avenida Doutor Rujiramos. Do lado de lá, Rua Tocantins. Em São Paulo. Não tem erro. Se você estiver vindo de Santos... É saída 12. Se você estiver vindo de São Paulo pela Anchieta, você vai ter que fazer o balão e sair na saída 12. Fazer o retorno, né? Não tem erro. É nesse rio aqui, ó. É a divisa. Pra lá o Tocantins e aqui o Doutor Rujiramos. Feirinha top, viu? É movimentada demais, né? Gente mesmo, gente com força. Mais uma estrela brilhando aqui no canal Passarote. Chacrinha. Apareceu mesmo, hein? E aí, como é que tá? Eu sou humildo da área e o que aconteceu com você, viu? Não, estamos aqui direto. Você tá brilhando no canal Passarote, Chacrinha. Como é que você tá? Tranquilo aí. O que você trouxe aí de novidade? Bateria, braçadeira. Baralho. Baralho. Tem campainha de música. Campainha sem música. Aqui as ferramentinhas pra poder trabalhar. Pra fechar relógio, abrir relógio. E esse é o Chacrinha. É nóis, Chacrinha. Brilhando, viu, Chacrinha? Tranquilo, filho. Valeu, hein? Tamo junto. Prazer é meu. Aqui é o Rubão, o homem da gaita. É nóis, Chacrinha. Ó, instrumento musical, ó. Tem bastante. Rubão, o homem da gaita. Olha. Gaita, instrumento. Já vai? Já. Valeu, Rubão. Tamo aí na luta. Valeu. Bom andar. Olha. Você viu, né? São as coisas de qualidade, ó. Opa. Tudo bom? Tudo bem, Quaterrano? Tamo junto. Para aí, velho. É nóis. Ó aqui meu cartão. É isso aí. Os adesivos. Chileno. Feirinha top, gente. Cheira de São Bernardo. Fazer um garimpão direto aí hoje. Fazer um diretão. Ver as... As novidades que nós achamos. Videogame, jogo. Coisa que só abria. Chinelo. É óbvio. As ferramentas. As lixadeironas. Só lixadeira de qualidade. Teirinha de São Bernardo. Bombando. Fazer um videão direto agora, gente. Aproveitar aqui. Muita gente já está aguardando para ir embora e... Mostrando as novidades que tem aí. Se tiver alguma coisa... Impossona bonita. E essa bolsa é quanto? Vai levar agora, 50. Oi? Bolsa bonita, hein? Ver se o zip está tudo funcionando. Eu gostei dela. É só as rodinhas de baixo que está... Poxa, meu. Conseguisse trocar isso aí, mano. A qualidade dela é excelente. Não, eu vi aqui, pô. Olha, você vê. Por dentro. O cara saiu regaçando, né? As rodinhas... As rodinhas... Nossa... Poxa vida. Ela estava linda, hein, meu? Isso aí dá para você dar um dito, né? Será que dá, ali? Olha, esse é o presente, mano. Sabe como funciona, meu irmão? É. Sabe como funciona? Está salvada? Não. É que você coloca o litrão aqui, ó. Dá um beijo. Ó. Só a chope. Hein? Ela assim não vai, não. Aí quebra. Quebra, não é? Aqui, ó. Você taca a gelada aqui, ó. Serpentina aqui, ó. Nossa bonita. Como é que vem? Ei! Olha a colheria! Como... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha a água! Cerveja também, hein? Olha a cerveja! Olha o stress. Olha o stress. Aqui, ó. Olha lá. Fala assim, olha o stress. O stress. Olha o stress! Olha o stress! Aqui, ó. Está vendendo o stress? Aqui, ó. Está vendendo? Está vendendo o stress aí, chefe? Está vendendo? Não, não, não. Fala, não. Só rir. Falou, Ana. Fala, não. Ei, é mundo! Ei! Cheguei, cheguei! Ó a cerveja! Uma! É quatro! Três! É dez! É dez! Cheguei, cheguei! 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 É pedra, meu! É pedra! É pedra! É pedra! Tem demais data aqui, ó! É tão cheio! Mostra o pote! Mostra o pote! Cheguei! Cheguei! Olha a cerveja! Falou, Ana. Falou. É doido de pedra. Meu Deus do céu. Manda, manda. Vamos garimpar mais um pouquinho. Não os cavões vão se embora. Aqui, tem umas coisinhas boas aqui, ó. É doido, meu. Aqui, tem umas coisas legais, ó. Tramontino. E a foissona? Já tá indo embora, já? Devagarzinho aí, né? Arrumando. Tá certo. Ó os três riscos aqui. Tramontino, Ana, bonito. Valeu, hein? Alá, alá é uma comédia. Aqui só os pingados agora. Aqui só os pingadinhos. Feirinha top. Ó, um dos cabos mais antigos da feira aqui é esse cabo aqui, ó. Ele faz cabo de marreta, de martelo, tudo de fibra. Tá vendo? Olha que legal. Bastante... Bastante... Bastante fibra. Olha que legal. E é bom, bicho. Parafuso, martelo. Pega os martelinhos, faz o cabinho. Aqui tem uma marcação bonita. Um dos mais antigos aí. Valeu, chefe. Valeu, vai com Deus ali. Amém, hein? Ó, tem bastante coisa aí. Os pé de ferro, moinho. Ei, na época que nós começamos, eu garimpando um pé de ferro desse, você não achava um na feira. Agora tem pé de ferro que só abriu. Ó, galera que curte pé de ferro aí, ó. Pigona de sapateia. Tem bastante. Arrocha aí, ó. Agora tem bastante. Motor, botijão, bicicleta ali, ó. A banquinha só de bicicleta. Aí, ó. Só bicicleta. Vendo que legal? Sensacional, hein? Ó, o Japinha já está montando. Olha que organização, galera. Japonês é diferenciado, viu? Olha só. Olha a banquinha do ônibus, já bem organizadinha. Olha para isso. Rapaz, ele bota os motorzinhos tudo organizado. Não, madeirinha por cima, olha. Caraca, que legal. E ainda falta coisa, ó. Sozinha aí no rojãozinho. Eita, japa. E lá, como é que está? Em casa? É, a oficina. É, vai aí. Precisa voltar lá. Dar uma gravada lá, ver como é que está. Você falou que ia arrumar lá, dar umas mexidas. E aí, por separação, né? E bambu, assim, ó. Vamos lá? Vamos marcar para nós ir lá? É. Pode marcar? Não, deixa eu terminar lá. Não terminou ainda? Não. Pronto, vamos marcar então. Precisa de matéria-prima, né? Uhum. Vamos marcar para nós ir lá. Gostei da organização, hein, japa? Bota as coisinhas tudo bem organizadinha. Japonês é diferenciado mesmo, viu? Por isso que fala que... Hã? Bagunçado. Não, bagunçado não está não, olha. Tudo bem... Rapaz, esse cabo é diferenciado. E tem mais coisa ainda, viu? Aqui vai até às cinco da tarde. Tem até um torquimito ali, japa. Olha que bonito. E é do Bruto, Gedore. Rapaz, esse é o japa. Famoso japa da Feira do Rolo. Um dos primeiros a gravar aqui. E um dos primeiros a eu criar uma identidade. Foi com esse cabo aí, ó. Legal demais, ó. Olha as morcinhas que ele tem. Bincorna. Muito, mas muito top mesmo. E essa serrinha está com quanto? 620. 620. Preço bom. E essa é o Bruto, mano. Agora aqui é uma achada, hein, japa. Bonito, hein? É. Olha que linda. Gostei dessa. Olha, gente. Uma calandrinha? Foi você que fez? Não. Ah, já comprou assim. Mas eu faço. Só falta o ferrinho aqui, né, pra tubinho aqui. Eu faço também. Legal demais. Esse japa é diferencial. E aí, meu bom. Você está com uma camiseta de resposta, hein? Gostou? É. Olha só a serramentinha tudo emplastificada. Olha o meu bom aí, ó. Cadê o zangado, meu bom? Não vem mais? Ele está lá mais pro Brás, né? É? É. Olha, tem uma serramenta de origem aqui, ó. Coisa bonita. Olha a banca aqui, bonita aí. Olha, que lindo. Ô, passarote. Opa. E agora? Cadê o picolé? Tem? Tem. Pra todo mundo, você fala, ó, quer chupar pro outro, você não fala, né? Tem pro passarote? Não, esse negócio... Não, o passarote não gosta que eu fale assim. Ele já falou pra mim. Não fala pra isso, não, que eu não gosto. Passarote falou assim pra mim. Cadê? Você tem de que aí hoje? Filhinho e picolé. Eu vou querer um aí. De que? Ó, aí sim, brilhando. É. Esse aqui é o... Os caras sempre falam. Fala o quê? Isso aqui é o passarote. Bristo, cursino, é... Os caras conhecem. Os caras conhecem, eu tô falando no sério. Então manda um abraço pros seus clientes aí, agradece a preferência. Aí os caras falam assim... Fala que você é parceiro nosso. O passarote? Eu não sei quem é aquele trem, mano. Eu não sei quem é aquele boi, não. Ali é um boi, não sei de onde. Não, nem onde você viu ele? Na Feira do Rô. Aí os caras falam, todo domingo. Ali é gente boa. Manda um abraço pros seus clientes aí, pô. Mandar um abraço, né? É, manda um abraço. Eu quero que ele chupe o passarote. Vamos, você. Qual é o que você quer chupar? Tem de o que aí hoje? Ó, chocolate. Vou pegar um de milho, tem? Milho. Esse de limão, como que ele é? Ele é de leite, ó. O que o leite tem leite. O de limão com leite é bom. É. É isso aqui. Com leite. Pronto, eu vou querer com leite. Quanto que é? Três reais, passarote. Pronto, vou arrochar agora. Gente, voltando aqui pra banca do meu bom. Eu tô com picolézinho aqui de limão. Olha que linda essa banca. Muito top. Banquinho de ferramenta. Diferenciada aqui na feira de São Bernardo. Qual que é o preço aí, ô... Obrigado, abraço. O preço das furadeiras? Furadeiras tem a partir de 120. A partir de 90. A partir de 90. Isso. Olha aí, ó. Tem martelete a partir de 180. E as esmerilhadeiras? Esmerilhadeiras a partir de 150. Olha aí, ó. Martelete. Só coisa boa. Eu vou até sentar na cadeira. Olha. E esse é o alarma aqui? Não conhece já, né? Acho que lá do dentro da filha. Tem coisa que são a B, ó. Você sabe que eu sou apaixonado por máquinas e ferramentas. E nesse vídeo em específico, a gente tem o apoio da Loja do Mecânico. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E pra prestigiar os nossos inscritos, a Loja do Mecânico disponibiliza cupom de desconto. Aonde você usa na hora da sua compra. Pra você ter acesso a esse benefício, é bem fácil. Basta você acessar o site aqui pelo link da descrição do vídeo. E na hora da sua compra, colocar o cupom de desconto. Que vai desde Passarote até Passarote 25. Lembrando que é um cupom pro CPF. E também temos o apoio da Orion Uniformes. Aonde eles fabricam uniformes de acordo a sua necessidade. Acesse o link aqui pela descrição do vídeo. Lembrando que também temos o cupom de desconto. Passarote 5. Orion Uniformes. A sua melhor opção. Não. O que é isso? Temos queuman.